Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito especial porque estamos estreando o nosso novo cenário como vocês estão vendo, cheio de luzinhas do jeito que eu queria e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não faço há muito tempo aqui no canal que é Resenha, e eu sei que vocês amam Resenha, eu também adoro e o produto de hoje é nada mais nada menos que a máscara Escândalo da Candice Berenice ela é uma máscara muito boa porque a marca é muito acessível e mesmo que não tenha loja na sua cidade, você pode comprar na loja virtual e o valor dessa máscara eu acho que é bem conta levando ao fato que ela tem uma ótima qualidade e deixa os cílios do tamanho de cílios coxistas então gente, a resenha é dessa máscara se vocês querem conferir mais um pouco sobre ela é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo bom gente, então pra começar ela é uma máscara que no meu cílio ela deu tanto volume quanto alongou e na primeira camada eu já notei uma diferença enorme por conta do aplicador dela, os cílios conseguem com mais facilidade ficar bem alongados e bem curvados e eu achei essa máscara ainda melhor do que a máscara Divina que já tem resenha dela aqui, eu vou deixar aqui embaixo e o aplicador dela é assim é um aplicador bem diferente, ele tem uma forma tipo se você for olhar assim, começa cheia e vai diminuindo e essa parte que é mais cheia é a que faz mais diferença nos cílios porque ela dá muito volume e deixa bem grande eles bem curvados e fica lindo o resultado final outra coisa que eu achei muito legal foi o design da embalagem e a cor, que é uma cor bem bonita e ela vem com muito produto, como vocês podem ver é bem larga e bem alta a embalagem vem com 10 gramas e é ótimo porque vai durar aí por bastante tempo e com certeza eu quero usar muito ela aqui nos tutoriais de maquiagem e tudo mais eu acho que ela é muito prática, dá muito resultado e dá uma diferença incrível na maquiagem também uma coisa que eu acho que eles poderiam mudar é porque ela não é a prova d'água é o único fato negativo que eu encontrei nessa máscara o resto tudo ela é incrível e cumpre muito bem o que promete e gente, sem dúvidas eu indico muito pra vocês, tá? ela é bem acessível, muito em conta e faz muita diferença em qualquer maquiagem que vocês vão usar, vão fazer, né? e só colocando ela, menos não sentar com sombra e tudo mais você já fica muito, muito, muito bonita porque ela valoriza bem o seu tipo de cílio, né? ela só vai aumentar mais a beleza deles e eu acho ela incrível bom gente, é isso, foi uma resenha super curtinha mas é porque o produto em si é muito bom e tudo que eu tenho pra falar dela é que ela é uma máscara incrível e que com certeza quem tá atrás de uma máscara que dê diferença e vale a pena, essa daqui com certeza é a que eu indico mais pra vocês é isso, não esqueçam de clicar no gostei pra mim comentem aqui embaixo se vocês já utilizaram essa máscara, né? também não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de sempre acompanhar os vídeos que eu tô publicando um super beijo e até o próximo vídeo tchau!